Olha a Santa Rita do Sapucaí aí na nossa frente. Santa, né? Santa Rita, Sapucaí e a cidade de Santa Rita do Sapucaí. Tudo bem com vocês, meus amigos, minhas amigas? Vamos aqui, ó, registrar Santa Rita do Sapucaí, né? Rodando aqui de moto e voando também com o drone, né? Contar a história da cidade também, alguns fatos históricos, dados geoeconômicos também. Santa Rita do Sapucaí. E aqui a gente já vai passar em cima do rio Sapucaí. Aqui, olha aquele restaurante ali, ó, Ponto Chique, um restaurante muito bom. Lugar bem gostoso aqui do lado de fora, uma comida boa. Maravilha. Tem até um vídeo aí no canal, esse. Eu emitindo a opinião ali sobre esse restaurante. Aqui em frente é a Praça da Matreja, ó, a gente já saiu bem em cima. Mas vamos pegar aqui, ó, a direita, ó. Vamos pegar a direita. Esse prédio veio de quem minha filha morou aqui. Morou, sei lá, acho que uns dois anos aí. Excelente prédio. Muito bom mesmo, bem localizado, né? Maravilha esse prédio, né? Mas ela mudou aqui agora de Santa Rita, que não está mais aqui, ó. Aqui a gente tem a ETE, né? Escola Técnica de Eletrônica, né? Famosa ETE. Bem, bem famosa mesmo. ETE. É um curso técnico de Eletrônica muito famoso. Os profissionais que são formados aí são muito requisitados. ETE. Tem um amigo meu, o Alex, que formou aí, ó. Tem uma vez na Viema aqui, acho que num show, aqui em Pozo Alegre, né? Que é aqui perto. Depois na volta nós viemos, aí eu dormi aí dentro, no alojamento, que era só de aluno. Falei, não, entra aí, vamos dormir. Eu peguei e dormi lá. Assim, em 1984. 1984. Isso é bem. Quase 40 anos. Quase 40 anos. Ah, isso aí. E aí, ó, isso aí. Ainda é o muro da escola ainda. Escola Técnica de Eletrônica. Naquela época, eu tava inaugurando, né, um laboratório de computador, né? Computador era uma coisa do outro mundo. Aí eu pude ver um computador pela primeira vez na vida. Um CP200 da IBM, eu não esqueço. CP200 da IBM. Na época era um absurdo de tecnologia. Ai, ai. Hoje em dia, peça de museu, né? Movimento da vida, né? De evolução, de progresso, de mudança, né? Que hoje é, amanhã não é mais, né? De cima, acho que é o cemitério, né? Vamos ver. Acho que é o cemitério, ó. Será que é por aqui que sobe? Não. Ah, mas tem uma... Tem uma rua que sobe aqui, vamos ver. Vamos ver. Essa aqui sai... Lá em cima, como parece que sai. Acho que sai, né? Olha que árvore aí. Olha que árvore bonita. Tronco gigantesco, né? Olha. O carro atrás de mim não pude. Nem sei se é contra-monstro aqui. Tô parecendo até, viu? Mas eu quero chamar a mesma árvore aí, o cemitério, né? Cemitério. Por isso que eu quero mesmo essa árvore aqui. Olha que maravilha. Você sabe que aqui tá até um lugar bom pra gente depolar com drone? Será? Olha que árvore. O tamanho daquele tronco, né? Acho que em algum momento ela foi cortada ou... Algum raio caiu, né? Aí essas galhos aí são mais finas e desproporcionais ao tronco, né? Porque brotaram depois. Será que dá pra subir ali? Pode subir ali? Ah, eu acho que dá pra fazer um voo daqui, né? É, pessoal. Vou fazer o voo daqui. Depois a gente passa filmando o centro, o outro lado e sai por lá. Localizada no sul de Minas Gerais, Santa Rita do Sapucaí tem a sua população estimada em torno de 43.260 habitantes, segundo a estimativa do IBGE de 2019. Sua economia está calcada principalmente nas atividades industriais e agropecuárias. Café e leite são suas principais fontes de renda, produzindo ainda sementes de milho, arroz e outros. Seus produtos são distribuídos pela Cooperativa Regional Agropecuária de Santa Rita do Sapucaí, uma das mais expressivas do estado. As indústrias se instalaram no município há pouco mais de 20 anos e, seguindo os ensinamentos de suas escolas, estão mais voltadas para a área de eletrônica, telecomunicações e informática. A data magna da cidade é dia 22 de maio, quando se realiza a festa da padroeira Santa Rita de Cássia, celebrada todos os anos com conotações religiosas, folclóricas e socioculturais. Em seu resumo histórico podemos destacar que Santa Rita do Sapucaí foi fundada por uma família de portugueses, Sr. Manuel da Fonseca e sua esposa, Dona Genoveva Maria Martins. Dona Genoveva da Fonseca e filhos que se instalaram às margens do Ribeirão do Mosquito. Saíram eles de Olivença, uma dentre tantas cidades de Portugal que formavam contestado. E descontentes com a anexação da terra natal à Espanha, aportaram no Rio de Janeiro, onde receberam uma carta de João João VI, que não esqueceram os bons serviços prestados por Manuel da Fonseca e, com esta carta, facilitavam a aquisição de terras devolutas. Em 1821, a 2 de maio, em virtude de uma promessa, o casal fez a doação de 8 alqueires de terra à margem esquerda do Ribeirão do Mosquito, à Santa Rita de Cássia. Quatro anos mais tarde, falecido Manuel da Fonseca, a Dona Genoveva da Fonseca consolidou a promessa e mandou construir a capela onde foi celebrada a primeira missa. Em 1825, no dia 22 de maio, o padre Mariano Actioli celebrava a primeira missa na recém-construída capela, onde foi introduzida a imagem de Santa Rita de Cássia, trazida pelos fundadores diretamente de Portugal. Santa Rita do Sabucaê também é conhecida como Vale da Eletrônica, sendo um dos principais polos de desenvolvimento tecnológico do Brasil, sendo reconhecido nacional e internacionalmente pela alta qualidade de seus produtos, que são exportados para diversos países. O desenvolvimento de tecnologia de ponta tem seus alicerces na eficiente estrutura educacional de nível técnico e superior nas áreas de eletrônica, informática, telecomunicações e administração existentes no município. A maioria das empresas do município atua nas áreas de eletrônica, telecomunicações e informáticas. Isso gerou a necessidade de abrir outras empresas com atividades paralelas, aumentando consideravelmente a oferta de emprego para o povo santa ritense. Porém, não só de eletrônica vive o vale. Nessa cidade, há também empresas de confecções, mecânica fina, artes gráficas, agropecuária, material de construção e um dinâmico comércio. A cidade de Santa Rita do Sapucaí localiza-se na região sul do estado de Minas Gerais, às margens da rodovia BR-459, que liga Poços de Caldas em Minas Gerais a Lorena, no estado de São Paulo. A cidade de São Paulo. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É isso aí pessoal, fizemos o voo aqui, agora vamos filmar a cidade aí direito, porque filmei só um pedacinho nessa chegada, agora que nós vamos filmar direito, salí no centro, vamos rodar aqui, pela filmagem deu para ver como que Santa Rita está grande, como cresceu isso aqui, certeza que está para mais de 100 mil habitantes, certeza, depois eu vou ver direitinho né, aliás né, vocês já viram né, na narração do vídeo eu já coloquei direitinho né, quantos mil habitantes, outros números aí da economia, dados geográficos do município. Sábado da tarde, quatro e meia da tarde né, o movimento está bem tranquilinho, bem sossegado, bem bem sossegado mesmo. Aqui já é o centro né, aqui está a matriz ó, aqui é a praça central né, isso aqui é um movimento danado né. Mas é por ser sábado na tarde, aí está mais tranquilinho, bem tranquilinho mesmo. Aqui é a matriz. Vamos pegar reto aqui, depois a gente volta para cá de novo. Vamos lá, vamos lá. Frente a contramão, vou virar direita aqui, vamos ver o que acontece. Ai ai ai, já estou mais quietinho pessoal, porque eu estou cansado, estou rodando desde cedo, agora o calor pegou agora, estou cansado. Estou cansado, eu cansei até de falar, eu que falo demais, cansei até de falar. Estou pensando aqui para onde que eu vou, não sei direito. Aqui pode virar direita. Aqui pode virar direita. Vamos ver. Acho que pode né. De jeito pode. 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 Vamos ver aqui. Santa Rita do Sapocaie. Olha uma casinha antiga aí. Está à venda. Está à venda. O que será que vamos fazer com aquela casa? Vamos que ir mais adiante um pouco. Vamos subir esse morrão aqui. Vamos. Tive a cidade ali do alto, ali, ó Aqui sai da igreja, mas é contramão, né? Então tem que... Depois irá nessa... Ou... Nessa aqui Não, não Não deu em nada esse morro aqui, ó Ah não, aqui dá uma visão da cidade Achei que ia ter essa visão pra lá, né? Tá dando de frente aqui, já Tá bom Santa Rita do Sapucaí, né? Olha, lá naquele morro lá embaixo tem um bairro novo, né? Lá, apareceu muito isso aqui, muito, muito Isso aqui Aqui pode virar Deixa eu ver Pode Lá, apareceu muito Obrigatoriamente temos que virar à direita Então Vamos à direita Não pode virar aqui Aqui é onde sai na igreja, Lina E aqui pode virar Pode, então vamos virar aqui Pode subir aqui Pode Vamos subir Queria passar mais uma vez aqui na praça Porque nós não fizemos o contorno dela todo Aí saímos aqui na praça da matriz Eu não vou fazer o contorno Tudo, tudo, tudo Nós já passamos lá Aqui a gente tem um visual bacana da igreja Bem de frente Essa praça bonitona aqui A senhorinha passeando com o Shih Tzu Rapaziada aí curtindo a brisa da tarde Bonita essa praça aqui, bonita Bonita assim Uma galeria aqui Muito bom Boa Trevo a 300 metros, esse é o caminho que nós chegamos, né? Eu tô com tanta preguiça e cansado que eu nem procurei outra saída lá pra gente sair pra um lugar diferente, né? Mas eu vou fazer o seguinte, olha... Aqui é a Santa, onde nós chegamos, né? Isso aqui... Aqui o meu caminho é aqui, pegando aqui a esquerda, né? Vamos filmar mais um pouquinho aqui pela frente e depois eu retorno ali pelo lado de lá Filmar direitinho, senão o pessoal da cidade reclama e com razão, né? É que com o drone nós fizemos um voo bacaninha, registrou bastante, aí vai compensar nessa parte terrestre que tá meia-boca, né? Confesso, tá meia-boca hoje Ai, ai... Aqui é outra entrada, olha... Aqui na frente nós vamos fazer um contorno ali pra voltar... Tem o retorno bem aqui, olha... Retorno Santa Rita do Sampucaí E aí de frente pra gente O centro de Santa Rita Mesmo aqui Do asfalto né Bem pertinho do centro Quando você sai aqui Você já cai no centro Da cidade Antiga estação de trem 1894 Santa Rita de Sacacair Muitos e muitos e muitas décadas Desativada essa linha Eu nem me lembro dessa linha Eu venho pra cá desde Jovemzinho né Então tem mais de 40 anos Que está desativada essa linha aí Tá aí Ficamos com o nosso vídeo De Santa Rita do Sacacair Pessoal Muito obrigado Pela companhia de vocês Até a próxima Um abraço Tchau 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 Tchau